Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá o like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar. Caso queira ajudar o canal, tem um pix aí na tela também na descrição do vídeo. Ou se preferir, tem um Valeu Demais no YouTube, que é aquele coração com cifrão, o qual eu deixo a foto do lado aí para você identificar. Você clica lá e tem várias opções para ajudar o canal. E desde já agradecendo a todos que ajudam o canal, seja vendo os vídeos, comentando, dando like, compartilhando, mandando pix, mandando Valeu Demais. Muito obrigado. Tá calor hoje, hein? É o seguinte. O Palmeiras, rapaz, tem uma base muito forte, né? Este ano, em 2022, ganhou praticamente quase tudo. Quase tudo. Não foi tudo, mas foi quase. Faltou 6-1 no campeonato. Ganhou quase tudo. E, cara, aí tinha um projeto lá de estrangeiros, né? De recrutar jogadores estrangeiros, né? O Sampaio, né? O Sampaio, que é o coordenador da base, ele mesmo ia nas competições sul-americanas observar jogadores e trazia alguns jogadores. Só que parece que não deu muito certo. Não gostou muito. Aí tem uma reportagem no Wall Sport, né? Falando que o Palmeiras recua e abandona o plano de recrutamento de estrangeiros para a base. Palavras do João Sampaio. É João Sampaio o nome dele, né? A verdade é que eu brochei com isso. Havia uma diferença muito grande entre os estrangeiros e os brasileiros. De acordo com o Sampaio, né? Barreiras culturais e esportivas dificultavam demais o processo. Hoje existe apenas um jogador estrangeiro na base palmeirense. Trata-se do Paraguai, Robert Jr., atleta do Sub-13. O jogador canhoto, ele é visto como um prodígio no país dele lá no Paraguai. Possui contrato até com a Nike já, velho. Então o moleque deve ser bom, né? Aí o Sampaio continua falando. Abre aspas aqui. Os jogadores não se acostumavam com o ritmo do futebol brasileiro. Um jogador boliviano, colombiano, faz uma média de 10 jogos de alto nível por temporada. Aqui no Brasil, esse número é 3, 4 vezes maior. Muitos reclamam de saudade de casa. Não queriam aprender português. Demoravam para se apresentar quando... Para voltar a se representar quando viajavam para seus países. E isso foi atrapalhando o nosso projeto. É foda, né, cara? O fato de o clube não conseguir recrutar jogadores uruguaios e argentinos, países com um nível técnico maior, nas categorias menores, também era um problema. Segundo ele, desses dois mercados, era muito difícil fazer alguém. Se ficassem nos seus clubes, nos seus países, eles acabavam indo direto para os clubes europeus. É foda, né? Então, tem jeito, né, velho? Tem que tocar a vida aqui no Brasil mesmo. O Brasil é enorme, é gigante pra caralho, velho. Tem muita gente, muito jogador. É, assim, imagina, 220 milhões de habitantes. Tem bastante jogador aqui. Sei lá, já que a molecada não se interessa, não consegue se firmar, né? Mas quando vai para a Europa, ele se firma, né? Engraçado. Mas aqui no Brasil, não. Vamos lá. Falando de jogador da base, Gabriel Menino, né? Gabriel Menino, base do Palmeiras, né? Já jogou muito, agora não está jogando mais ou menos, né? E aí, rapaz, a notícia ali do fogão.net. Que o Botafogo e o Cruzeiro consultam a situação de Gabriel Menino, molante do Palmeiras. O Botafogo não aprendeu nada ainda com o Patrick de Paula, não? Meu Deus, né? Segundo o André Hernandes, o Botafogo e o Cruzeiro fizeram consultas sobre a situação do Gabriel Menino. Informou o jornal, ele informou em seu canal, né? O jogador de 22 anos não tem status de titular no Palmeiras, mas uma transferência não é provável por hora. De acordo com a sondagem dos dois brasileiros, viraram SAF, recentemente, né? Dos dois times. Foram informais sobre a possibilidade de uma transferência para 2023. No entanto, a staff do Gabriel Menino entende que o mais interessante seria uma mudança para o exterior. Mas tem que jogar mais, né? Tem que melhorar aí, né? O futebolzinho, né, Gabriel Menino? Para jogar no exterior. Voltar para a seleção. Poderia ter ido para a seleção esse ano, se não tivesse caído tanto, né? Foda, né? E por conta das oscilações no Palmeiras, não estaria descartado um empréstimo com opção de compra. Mas desde que seja fora do Brasil. Menino tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 25. E multa recisória de 60 milhões de euros. 324 milhões de reais. É, ele realmente valeu isso antes, né? Mas agora, se não jogar bem, tem mais temporada aí para jogar. Daqui a pouco cai o valor, ninguém quer mais. E para o exterior, então, nem se fala. Mas a bomba é a seguinte, velho. Dudu. Dudu, cara. A negociação congela, segundo o All Sport. Partes não cedem, nem Palmeiras, nem staff do Dudu. E a renovação congela. Cara, isso é grave. O Dudu tem contrato até o fim de 2023. E a partir de junho de 2023, ele pode assinar de graça com qualquer clube. Entendeu? Um pré-contrato. Então, tem que ficar... Cuidado com isso, né? Assim, a negociação de contrato segue estagnada. Sobre o número de jogos, né? Assim, ó. Desde a reunião da semana passada, encerrada sem que tivesse um acordo. Sobre o número de jogos que levariam o terceiro ano automático de contrato. As partes não voltaram a se reunir e há um impasse. E o barulho lá fora, beleza. Então, tá um impasse, né? Conforme apurado pelo All Sport, com as duas partes, esse é o único entrave para que o jogador celebre o novo vínculo até o fim de 2025. Com renovação automática até 2026. O atual contrato de Dudu termina no fim de 2023. O que permite ao jogador assinar um pré-contrato a partir de julho, né? Junho e julho do ano que vem. O fato é o seguinte, velho. Flamengo, Marcos Braz já tá de olho. É foda. Flamengo vai fazer. Palmeiras pisa na bola com Dudu e Braz monta plano para contratar o atacante. É foda. Segundo a reportagem dos colegas Felipe Zito e Fred Gomes, do Globo Esporte, o Flamengo tem sim interesse no atacante do Palmeiras. Obviamente que Marcos Braz só faria algum momento, né? Algum movimento, em caso do clube paulista, não sinalizar o desejo de renovar a camisa 7. Com o contrato inspirando no Allianz Parque em dezembro de 2023. Na teoria, né? O Dudu já pode assinar de novo, né? Um pré-contrato sem vínculo em junho sem culto. Aí, abre aspas. O Globo Esporte. O rubro negro não fez proposta. Não deseja criar qualquer desgaste com o Palmeiras. Mas entende que, caso o rival não consiga chegar aos termos pedidos pelo atacante e seu staff, o jogador desse quilate não pode ser ignorado. É bem avaliado pelo Departamento do Futebol e interessa em forma o Globo Esporte. Recapitulando, o Flamengo aguarda à distância a movimentação do Palmeiras. Só haverá um avanço em caso de insucesso do Palmeiras na renovação com o Dudu. Cara, que eu... É inimaginável pro palmeirense, tá? Hoje, a presidente Leila oferece um novo acordo, válido até 2025. O atacante quer mais um ano no papel, porém, o Alviverde coloca metas de partidas pra chegar ao denominador comum, o que tem irritado o jogador. Velho, é aquele negócio. Com a história que ele tem no Palmeiras, com a história que esse cara tem em título, velho, renova, porra! Dá mais um ano! Mas que... Vai economizar o quê aí? O cara é... O cara já provou... Vai provar mais o quê no Palmeiras? Não precisa provar mais nada! Ai, vai se ele não estiver jogando. Se ele estiver jogando, já jogou tudo que tinha que jogar, caramba! Renova, porra! Ah, mas não pode ter esse negócio de gratidão! Ah, é porque... Foda-se! Com o Dudu tem que ter! Pelo menos um do Dudu, velho! Não tem com os outros, velho! Cara, que frieza essa porra, velho! Vou falar a verdade pra você! Eu acho um absurdo isso! Falta de humanidade da porra também! E o cara é monstro! Aí, continuando a reportagem. Daqui a pouco, alguém... Ainda bem que não é 10 horas ainda aqui, né? Senão, eu já começo a gritar aqui. Vale reforçar que, em 2022, o Palmeiras buscou a contratação do Pedro, que vinha na reserva do Paulo Souza. O centroavante claramente estava insatisfeito no Flamengo, que incentivou Leila Pereira a oferecer 110 milhões ao Flamengo. Na época, cogitou-se que até os cariocas levassem dois atletas no elenco de Abel Ferreira, porém, Rodolfo Landinho inventou qualquer chance da saída de hoje o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo. E aí, tem uma parte da torcida do Flamengo que está fazendo pressão, né? Pra que, ah, agora oferece 20 milhões pro Dudu, vai lá lá lá... Essa conversa toda, cara. Assim, eu acho inadmissível o Palmeiras não renovar com o Dudu e deixar ele ir pra outro time aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, Leila Pereira, pelo amor de Deus, não vá pisar dessa forma... Não vá pisar na bola dessa forma contra o Palmeirense, velho. Aí, senhora nunca vai precisar nem entrar lá no Alisson. Duvido que a torcida não vai ficar muito revoltada com isso. Pensa bem o que a senhora está fazendo. Anderson Braz. É isso, nem lembro o seu nome desse cara aí. O cara é tão ruim que a gente não lembra o nome do diretor de futebol, porra. É ruim, Anderson Barros, isso, né, Braz? É mais que o Braz do Flamengo, Anderson Barros, porra. Pelo amor de Deus, velho. Já era pra ter ensinado esse contrato. Já tem um Dudu, beleza. É que você quer isso? Não, pela sina. Fica boa, cara. Salário o cara já tem. Por causa de um ano a mais, um ano a menos. Olha o que o Palmeiras já entregou. O Palmeiras já ganhou com esse cara. Olha o que esse cara já entregou pro Palmeiras. Pelo amor de Deus. É um absurdo. Se for pro Flamengo ainda, é pior, né? É que o torcido não vai perdoar mais. Entendeu? O torcido vai ficar possesta, velho. Possesta. Pelo amor de Deus. Já pisa na bola de não contratar direito. Esse clube, essa diretoria. Já não sabe contratar. Contrata mal pra caralho. E aí vai perder o jogador que tem? Que os outros contrataram? Porque eu sei não contratar nada de bom até agora, né? Essa que é a verdade. Mas vamos lá. Vamos aguardar. Eu tenho fé que vai renovar. Vamos que vamos. Beleza? Até mais.